Como funciona a manutenção de um carro elétrico? O plano de manutenção de um carro elétrico é muito mais simples e econômico, porque não tem troca de óleo, de velas, de correia ou determinados filtros, como em um carro a combustão tradicional. Outra vantagem é que um carro elétrico não tem nem escapamento, porque ele é zero emissão. Os ferramentais da oficina são específicos, assim como a certificação do time de mecânicos, que precisa dominar essa nova tecnologia. As primeiras revisões são basicamente para chegar ao estado de itens de desgaste por uso normal, como pneus, descedores e freios. Mas tem alguns serviços específicos. Por exemplo, aos 50 mil quilômetros, o proprietário deste modelo elétrico aqui terá que fazer a troca do líquido que ajuda a resfriar as baterias. Mesmo sendo um carro extremamente avançado, o custo das revisões programadas deste modelo é semelhante ao de um carro popular. O segmento de logística é um dos grandes interessados pelos veículos elétricos, pelo menor custo de propriedade, ou seja, menor custo de manutenção e menor custo por quilômetro rodado. Quer saber mais sobre carros elétricos? Então não perca o próximo capítulo dessa websérie.